Gleide é feirante, vende roupas femininas e saiu de Brasília para buscar mercadoria em São Paulo, já para as vendas do fim do ano. Mas ao invés de planejar o que comprar, agora ela teve que planejar uma volta para casa antecipada. E o pior, de mãos vazias, é que o ônibus em que ela estava é considerado clandestino. Eu pego esse ônibus há muito tempo, eu já tenho mais de oito anos que eu viajo, só com essa empresa aqui. E nunca aconteceu nada de errado, graças a Deus. O veículo que levava a Jane e outros passageiros para a capital paulista foi apenas um dos ônibus abordados e apreendidos pela PRF durante uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres no Triângulo Mineiro. Nós constatamos que existe esse trânsito acentuado de veículos irregulares, principalmente nesse caso que é Brasília, com destino a São Paulo. Então nós organizamos essa operação com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, usando de inteligência para saber que esses veículos já passariam por aqui. E a nossa preocupação realmente é com o usuário, que na verdade quem é prejudicado com a situação toda é o usuário, que acaba que ele é iludibriado por um preço mais baixo, mas viaja no veículo que não tem qualidade, no veículo que não tem situação de segurança e ele se coloca em risco, efetivamente. Em dois dias de trabalho foram apreendidos nove veículos clandestinos. Só nesta quarta-feira foram sete e dentro deles estavam mais de 200 passageiros. Todos são veículos cujas empresas estão sem autorização para fazer a viagem que está acontecendo. Além da clandestinidade, os ônibus, segundo o fiscal, estavam em condições inseguras para os passageiros. Tem a questão da segurança, que é vidro trincado, o extintor que não está em condição de uso, é como se não tivesse o equipamento, o cinto de segurança, enfim. Além da questão técnica, que já inviabilizaria a viagem, tem a questão da segurança efetivamente, que também faria com que fosse sanada a irregularidade para seguir viagem, mas nesse caso não vai ser a situação, todos eles vão seguir para o pátio. Por conta de todos esses problemas, a polícia precisou intervir na abordagem e fez várias autuações. A NTT faz autuações bem pesadas, caras mesmo. Nós fazemos as nossas pelo Código de Trânsito e também os ônibus serão recolhidos a pátio. Agora, para conseguir reaver os veículos, os proprietários destes ônibus deverão fazer a quitação de todas as autuações, arrumar tudo aquilo que estava de errado nesses veículos e ainda dar uma destinação aos mais de 200 passageiros que estavam embarcados nestes ônibus. Eles poderão seguir para o destino final ou retornar para casa. Os veículos apreendidos foram escoltados até o pátio de um posto onde eles e os passageiros teriam passado a noite até que todos voltassem para a cidade de onde saíram.